Música Uma das coisas mais cobiçadas pelo iniciante é tocar solos no violão E nessa aula de hoje eu vou te ensinar você a tocar um hino 15, solo ali muito bonito, muito legal E muito fácil pra você que tá aí aprendendo a tocar violão Pra você praticar aí no seu repertório de hinos e louvores Bora lá que eu vou te ensinar passo a passo Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Carlos Figueiredo Seja muito bem-vindo aqui nesse canal Se você quer o kit de paraquedas e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo Já se inscreve porque aqui você vai encontrar bastante conteúdo de violão gospel pra iniciantes, beleza? Vou te passar o solinho aqui passo a passo de forma simples E depois eu vou te mostrar como é que você pode melhorar esse solinho Pra ficar ainda mais interessante e bonito pra quem for ouvir você tocar, beleza? Então, bora lá O solo aqui tá no tom de ré maior Tá? Então a gente vai usar a escala de ré Beleza? Então dentro dessa escala a gente tem o solo, né? Então como é que eu vou começar esse solo aqui dentro dessa escala de ré maior, né? Se ainda você não conhece o braço do violão bem, né? Então aqui temos aqui esse violão primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta e assim por diante Por isso que o violão tem esses pontinhos aqui de referência, beleza? E as cordas contadas de baixo ficam assim Corda 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Temos o dedo 1, 2, 3 e 4 Então o dedo 1 aqui vai começar aqui, ó Na terceira casa Beleza? Então a primeira casa... Primeira casa não Da segunda corda Tá? Terceira casa aqui E depois eu vou tocar a corda 1 aqui, ó Solta Beleza? Então aqui Terceira casa Segunda corda Corda 1 solta E toca 4 vezes aqui na segunda casa da primeira corda Então fica assim, ó Terceira casa agora E... Segunda casa Corda 1 solta Terceira casa de novo E corda 1 solta Pronto? Então o primeiro trecho ficou esse aqui, ó Agora vamos pra segunda parte Como é que ficou essa segunda parte? Ficou esse aqui, ó Então eu vou tocar novamente a segunda corda E tocar aqui a segunda casa Terceira casa E quinta casa E voltar pra terceira casa E segunda casa Então ficou esse aqui, ó Corda 1 solta Segunda casa Terceira casa Mais uma vez Quinta casa Terceira casa Beleza? Ó Aqui na quinta casa É duas vezes Também Beleza? Então fica isso aqui, ó E aqui na terceira casa É três vezes Então fica isso aqui, ó Uma vez Mais duas vezes E duas vezes aqui na quinta Beleza? Só pega a repetição aqui Fica na mesma corda Agora vamos pra próxima parte Então ficou esse aqui, ó A próxima parte Então Segunda Quinta Terceira casa Mais uma vez Mais uma vez E segunda casa Aí próxima parte Então Toco Outra corda Zero que solta Terceira casa Segunda casa Mais uma vez Beleza? Tá mais uma vez Tá mais uma vez Tá mais uma vez Próxima parte Mais uma vez E Segunda casa Aqui, ó Com as cordas Solta E agora Segunda casa Da segunda corda Segunda casa Da segunda corda Terceira casa Aqui, ó Segunda casa Corda um solta E Casa Três Da segunda corda Então Repetindo agora Todo o processo Devagarzinho E você acompanha A catablatura Pra te ajudar E a sulear Aí na aula Então vai ficar esse aqui, ó Então vai ficar esse aqui, ó Então vai ficar esse aqui, ó Ficou bem interessante, né? Agora a gente vai colocar os acordes pra dar um preenchimento melhor Se você quer tocar esse hino com apenas três acordes simplificados Com acordes de Ré, Lá e Sol Vou deixar o link aqui na descrição dessa aula que já tem no canal Que já tem ajudado bastante pessoas aqui na aula, tá? No conteúdo Pra você aprender a tocar esse hino aí, passo a passo O número 15 Com a harmonia, né? Com os acordes, com a batida Lá eu ensino passo a passo Vou deixar aqui no link na descrição pra você acompanhar Ou aqui no card, beleza? Beleza?